Olha, primeiro é a gente continuar trabalhando na defesa do estado do Rio de Janeiro e trabalhar para o Brasil inteiro. Eu trabalhei muito fortemente na geração de oportunidades de trabalho na agricultura, na indústria do petróleo, levou ao desenvolvimento a grande maioria dos municípios do meu estado. E vou continuar aqui defendendo essas bandeiras da recuperação econômica, porque nós precisamos, antes de tudo, fazer com que a economia crescendo, as oportunidades também vão aparecer e nós vamos retomar esse ciclo positivo na vida do nosso país.